Olá querido Ser de Luz, como você está? Eu sou a Lene Kó, do Ser das Estrelas, e seja muito bem-vindo a mais um encontro do Meditando com o Oráculo. Projeto em que busco proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. Estes encontros estão previstos para acontecer três vezes na semana, às terças, quintas e sábados, às 9h da manhã, no horário de Brasília. Mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. É recomendável que repita cada conteúdo novamente, pois isso pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo, a cada contato com a energia trabalhada. Este projeto foi planejado de forma que você tanto pode consultar como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. E para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada. Então, fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Para ouvir, coloque-se confortável e relaxado e entregue-se ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se limite nem se prenda ao que está sendo dito. A fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Mesmo que não entenda tudo, durma ou visualize diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. Ah, e importante, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. No nosso encontro de hoje, um ser quieto e observador se apresenta para nos guiar ao centro do nosso coração. Vamos lá com a harmonia. A harmonia é o primeiro dragão tímido que conheci. Ela estava me espiando por trás de uma cortina enorme quando me apareceu pela primeira vez. Ela é um ser quieto e observador e muito menos ousado do que alguns dos outros dragões que encontrei. Perguntei a ela sobre suas qualidades e ela respondeu. Eu sou o portador da harmonia restauradora em um nível global externo. Se você está lutando com um problema que não consegue resolver, peça a ela que traga suas belas influências harmoniosas para a situação e o oriente em quaisquer passos que você precise tomar. Se ela apareceu para você hoje, ela pergunta, que área da sua vida precisa ser revista? Do que você precisa abrir mão? São julgamentos ou velhos hábitos? Qual é a parte da sua vida que precisa ser rearmonizada? Vou ajudá-lo a dar os primeiros passos, apoiando-o à medida que o avança. Reserve algum tempo para sentar e contemplar sua vida como ela é e observe honestamente o que pode exigir mudança. pode ser algo muito pequeno, apenas um pequeno ajuste, ou pode ser um evento de mudança de vida. Ela continua dizendo, as respostas que você procura estão todas dentro de você, então sente-se calmamente, ancore-se e esteja presente e reflita. Seu conhecimento interior, sob minha orientação, ajudará a trazer as respostas à tona para você. Ela nos lembra, amanhã é um novo amanhecer e estar no centro do coração tem um efeito positivo. Ela frequentemente aparecerá quando houver discórdia ou aborrecimento. Isso pode ser pessoal ou em escala global. Ela é o arauto da mudança e seu papel é trazer harmonia ao mundo. Vamos então relaxar. nos colocar confortáveis, respirar profundamente, fechar os nossos olhos e começar a imaginar que estamos em um ambiente extremamente iluminado. E quando olhamos ao redor, vemos espalhados pelas paredes, pelo chão, diversos instrumentos eles são muito variados entre si. Eles são muito variados entre si. Ficamos imediatamente animados a explorar um pouco mais. Estes instrumentos. Estes instrumentos. E assim, escolhemos o primeiro e começamos a tocar. É tão divertido lidar com este instrumento nos parece extremamente natural e fluido. O som que ele emite nos trata profundamente. Sentimos o convite do nosso corpo de nos movimentar ao ritmo do som que estamos fazendo com este instrumento. E assim, vamos bailando felizes enquanto tocamos. E à medida que continuamos, um outro instrumento musical começa a ganhar destaque. Resolvemos, então, experimentá-lo. Ao fazermos isto, um novo tipo de som se apresenta e emoções diferentes surgem em nós. Seguimos tocando este instrumento. Passando para o próximo, para mais um e redescobrindo muitas partes de nós. Muitas emoções. Muitas emoções. Novos espaços. Percebemos que alguns destes instrumentos que experimentamos fluem naturalmente. Enquanto outros nos causam uma certa estranheza ou exigem um pouco mais de esforço para emitirem sons. Porém, independentemente de tudo isto, cada som emitido nos desperta em algum nível novo. E agora que experimentamos tantas coisas, estamos com a sensação de reconhecimento. Conhecimento e interesse. Começamos a notar que muitos destes sonhos ficariam maravilhosos se tocados juntos. E assim, com a força da nossa intenção, alguns destes instrumentos começam a emitir sonhos. A medida que eles vão sendo tocados, suas vibrações percorrem todo o nosso ser. E é através da percepção dessas vibrações que começamos a reconhecer quais instrumentos devem continuar tocando. e quais instrumentos estão em desarmonia com aquilo que queremos ouvir, sentir. Sentir. Passamos, então... A experimentar... A experimentar... Diversas composições... Incluindo novos instrumentos... Incluindo novos instrumentos... Ou retirando alguns deles... E assim, vamos afinando a nossa melodia. A medida... E que começamos a notar que ela está cada vez mais sintonizada... E que ressoa... Em nós, a mais profunda alegria... Em nós, a mais profunda alegria... Em nós, aрушinho, a mais profunda alegria... E gentle... Em nós, a mais profunda alegria... Percebemos então... que a nossa melodia atravessa este portal... Alcançando novos espaços, novos ambientes e vamos felizes, dançando e tocando a nossa melodia, começamos a ouvir ao longe outras melodias que não somos nós que estamos emitindo. Algumas dessas melodias nos trazem a sensação de conforto, nos sentindo conectados a elas, imediatamente, enquanto outras melodias parecem alegremente desafinadas para nós. E assim vamos nos aproximando daquelas em que sentimos a conexão. E ao notarmos a harmonia existente entre essas melodias que tocam em sincronia, entramos em um estado de profunda gratidão e profundo contentamento. Todo o nosso ser vibra em amor. Todo o nosso ser pulsa em luz. E a partir deste espaço, de pulsação luminosa, repletos de amor e alegria. Reconhecemos a beleza da harmonia. e podemos começar a voltar para o aqui e agora. O momento presente em nosso corpo físico. movimentando levemente o corpo. Respirando profundamente. Ancorando a alegria de estar em um estado de perfeita harmonia. de ter a consciência da melodia que emitimos. E vamos abrindo os nossos olhos. trazendo a clareza dos instrumentos que devemos tocar em cada situação. consciente de tudo que cada um deles desperta em nós. E reconhecendo quais outras melodias estamos estabelecendo. e reconhecendo uma conexão. assim é. Gratidão. Gratidão. Gostou? Comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Gostou?